Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Então vejam só, o Dogecoin subiu mais de 100%, a galera tá desesperada. Qual será a real influência de Elon Musk nisso tudo? É hora de comprar, é hora de vender, tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, bora lá. Bem pessoal, então como a gente pode ver aqui nesse momento, da baixa total até a alta, temos aí 224% de valorização, se a gente considera desse ponto aqui em que houve a notícia até o ponto de máxima, temos 165% e se a gente considera nesse exato momento que eu estou gravando esse material aqui, ainda está acima de 100%. Lembrando que essa análise está sendo feita aqui na corretora Binance, que é a maior do mundo, inclusive se você não tem conta aqui, usando o meu link aí para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade e ainda o segundo link na descrição será referente a um robô de operações que trabalha não só na Binance, mas em várias corretoras. Você não sabe o que é robô, como que funciona, como que é essa história e tudo mais, você vai entender, vem desse segundo link que é um vídeo explicativo. Tendo dito isso, vamos dar uma continuidade aqui. Bem, agora vamos fazer uma comparação aí com o Bitcoin, para isso a gente vem aqui no maisinho, vamos colocar na busca, na verdade já está aqui, BTC barra BRL e ele vai estabelecer aqui para a gente a linha de oscilação de preço do Bitcoin. Então você pode ver que o Doge seguiu muito certinho aí, o preço do Bitcoin está oscilando junto e em um determinado momento a gente viu aí uma alta muito expressiva, mas que cargas d'água é essa alta, pessoal? Meu Deus do céu! Bom, isso daí é uma clara influência ao Elon Musk, porque se você mora nesse mundo chamado Terra, você deve saber que o Sem Vergonha comprou aí o Twitter. E é uma ação muito comum, algo muito próprio dele. Mexi aí com o preço das moedas, ele sempre falou muito bem de Dogecoin, ele já falou muita coisa errada a respeito de Dogecoin. Então, apesar dele não ser uma referência fundamentalista para o mercado de criptomoedas, quem entende o que são criptomoedas, sabe o que é uma blockchain, sabe como funciona, entende pelo menos o mínimo aí para você não ser um idiota a respeito de criptomoedas, sabe que o Elon Musk, ele não é uma referência. Mas quem está fora do mercado, quem está do lado de fora e gosta de tecnologia, por exemplo, e não entende nada de cripto, Essa pessoa vai olhar para o Elon Musk e vai ter uma figura de referência. Pô, deixa eu aprender sobre criptomoedas. O que será que o Elon Musk falou a respeito? Ou então se o Elon Musk vai lá e fala, a pessoa vai e acredita. E o Elon Musk fala muito a respeito de Dogecoin. Dogecoin é a moedinha queridinha dele, é uma moeda assim que não tem fundamentos muito aprofundados, ela não apresenta grandes promessas, Isso é um fato, mas ao mesmo tempo ela cumpre o pouco a que se dispõe a ser. É diferente de alguns outros projetos que, por exemplo, prometem mundos e fundos aí, e tem problemas grotescos, ou no mínimo não conseguem cumprir o que prometeram. Então Dogecoin é isso, é uma moeda que não promete muito e cumpre tudo o que promete. Basicamente isso. Tem muitos outros projetos melhores, Eu não sou investidor de Dogecoin, Eu não compro Dogecoin, não tenho, já tive no passado, em outros períodos, E Dogecoin, pra mim, o negócio é o seguinte, Comprar só diante de uma possibilidade de valorização com uma identificação de manipulação mercadológica. Então se você vê lá o Elon Musk falando assim, Olha, tal coisa, tal coisa, tal coisa, E isso é positivo pra imagem do Elon Musk, Por consequência, o Dogecoin, ele se impregnou. Então faz sentido sim a compra do Doge. Então algo que devemos entender é que o Dogecoin, Ele não, assim como qualquer outra altcoin, Ele não vai conseguir sustentar uma valorização por muito tempo. Isso é impossível. Escuta o que eu tô te dizendo. Porque todas as altcoins são submissas ao movimento do Bitcoin. Então se a partir de agora não sair mais notícia nenhuma a respeito do Dogecoin, Aliás, do Elon Musk, ou do Dogecoin efetivamente, Ou do Twitter, Basicamente o que vai acontecer é uma aproximação com a oscilação do Bitcoin. Daí eles vão começar novamente a agir juntos. Com todas as criptomoedas funciona exatamente assim. Mas na hora que surgir um novo boato, uma nova informação, Alguma outra coisa a respeito do Doge, Aí sim, ou a respeito do Elon Musk, Aí a gente pode ver novamente um descolamento, Como aconteceu aqui. Então, eu não vou dar meu palpite, Ah, eu compraria aqui, compraria ali e tudo mais. Mas pela lógica, já que já valorizou, A ideia é aguardar uma correção, Pra então depois fazer uma nova compra. Mas não que eu estou te dizendo que você tem que fazer isso, Que essa é a lógica e tudo mais. Não, quem diz isso é a teoria de Dow. Gente, uma... Quando a gente tem uma tendência de alta, O que a gente faz? O que a gente faz? A gente primeiro vai trabalhar comprando, Pra depois vender. Então, a gente vai ter um período aqui. A gente identificou uma correção, A gente vai comprar aqui, Pra depois vender. O que é uma alta? São topos e fundos ascendentes. O que são topos ascendentes? Significa que cada topo, De preço que é feito, É superior ao anterior. Então, esse topo aqui, É maior que esse. Esse topo que vai ser feito aqui, É maior que o anterior. Então, de mesmo modo, A gente tem os fundos ascendentes. Então, ele fez um fundo aqui, Que é menor do que esse outro fundo, Que estava aqui. Ele fez um outro fundo aqui, É menor. E quando o preço está subindo, Então, a gente identifica, Esses momentos e compra, Pra depois vender nesse momento. A gente compra aqui, Pra depois vender aqui. Agora, quando a gente está, Em um processo, De topos e fundos descendentes, A gente faz a operação contrária. A gente trabalha vendido. Então, a gente vai, Vender aqui, Pra recomprar um preço menor aqui. Daí a gente, Vende novamente aqui, Pra recomprar aqui. E nesse momento, O mercado, Ele está, Em tendência de baixa, Quando a gente olha, A uma distância macro. E mais de perto, Ainda assim, Ele está lateralizado. Então, isso daqui, É algo totalmente fora, Da questão de trade. Isso daqui, É uma questão fundamentalista. Então, não tem como, Eu falar assim pra vocês, Olha, Compra agora. Ou, vai sair uma outra notícia. Não é mais análise fundamentalista. Tá? Então, a ideia é, Baixou, Voltou pra normalidade, Você acredita que o Elon Musk, Tá aí pra fazer mais um piripaque? Daí sim, Quando o Elon Musk, Der o próximo ataque de pelanca, Você vai lá, É... Você vai lá, Subiu, Você vende, Faz sua, Faz seu lucro. Depois, Quando começar a cair, Caiu, Chegou um ponto que você estabilizou, Ou, Tá seguindo novamente o Bitcoin, Aí você faz a sua venda. Mas, Isso não é, Operar com base, Em, Análise técnica. Isso é, Operar com, É, É o operar na notícia. Tem gente que, Opera só na notícia. Ele até usa, O básico da análise técnica, Mas, Ele faz a operação, Com base, Na notícia. Bom, E antes de ir embora, Deixa aquele like maravilhoso, Inscreva-se no canal. Muito obrigado por ter assistido, E até mais. Obrigado.